Os proprietários de peixarias se preparam para as vendas desse período de quaresma há mais de dois meses. Nesse estabelecimento, por exemplo, as negociações dos pescados iniciaram em dezembro do ano passado. A gente se prepara, já negocia preço, já corre atrás em estoque, para que não aumente. Então até agora eu não mexi nada em preço e se Deus quiser, aumenta, aumenta um pouquinho no fim da quaresma que não consigo segurar. Mas assim, a nossa briga é grande para que não precise ter aumento nenhum tipo de pescado. Durante esse período de quaresma, o movimento nas peixarias mais que dobra. É o caso desta, por exemplo, que durante os meses normais trabalha com cerca de cinco freezers. Agora, eles estão com dez freezers funcionando e lotados de pescados. Todo esse movimento é devido a um ritual católico, que permanece até hoje. A igreja católica nos pede, eu sou católico, por isso que eu estou te falando, nos pede a quarta-feira de cinzas, que seria hoje, e a sexta-feira santa de jejum. Ou seja, abstinência de carne vermelha. Porém, existe em católico que jejua os 40 dias da quaresma. Existe católico que jejua, por exemplo, segunda, quarta e sexta, segunda e sexta. E esse jejum faz com que o nosso movimento aumente esses 40 dias de quaresma. Os peixes mais vendidos são os mais fáceis de serem feitos e os mais baratos, como os filés de pescada, tilápia e namorado. Mas a procura atende todo tipo de peixe e público. Filé de sardinha, filé de namorado, filé de merusa, ou seja, são peixes fáceis de serem feitos e baratos. Não que eu não venda, por exemplo, um salmão que hoje custa 36,50 o quilo, 40 reais o quilo, um abadejo. Também são vendidos, porém, são peixes mais acessíveis e mais fáceis de serem feitos. Na casa dessa dermatologista, a tradição de comer peixe nesses 40 dias está há várias gerações. O hábito vem desde meus pais, que a gente tem esse hábito por sermos católicos. E o peixe, eu vou fazer um peixe assado. Esse fisioterapeuta conta que, mesmo não seguindo a risca da doutrina católica, também mantém a tradição de comer peixe nesse período. Acaba que come mesmo. Minha esposa é católica e ela faz um pouco questão que tenha uma frequência de peixe a mais ali durante a semana.